A partir de hoje já está mais em conta comprar smartphones, os celulares com acesso à internet produzidos aqui no Brasil. A desoneração de PIS, PASEP e COFINS deve levar a uma redução no preço final ao consumidor de até 30% em relação aos smartphones importados, que pagam também o IPI. Entre as exigências para redução do preço está de ter suporte para tecnologia 3G, aplicativos para correio eletrônico e pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos com tecnologia totalmente nacional.